E aí como é que começou o plano que foi o plano que eles sempre tentaram colocar em prática e que agora é em prática? A gente começa fazendo o seguinte, para tirar o poder do Estado temos que tirar a capacidade do Estado de investir, porque quando o Estado investe, nós todos investimos e nós todos temos direito, pelo menos em tese, a um pedaço do resultado dessa riqueza gerada. E como é que você impede o Estado de investir? Fazendo uma emenda constitucional 95, que proíbe durante 20 anos os investimentos do Estado. Ele não é um limite de gastos, a não ser que você não considere juros da dívida gasto. E aí quando você impede o Estado de investir, a gente olha e fala o seguinte, mas e agora? Como é que a gente vai crescer? Se a gente precisa gerar riqueza para sobreviver, alguém tem que investir. Aí surge a iniciativa privada na mão de meia dúzia de pessoas e fala o seguinte, não se preocupem, eu vim para salvar vocês. Eu sou o salvador da pátria. Aí a gente fala, mas você investe? Aí eu invisto, eu invisto, eu gero empregos, eu gero crescimento. Mas, e aí, assim como um sequestrador que assalta um banco e bota as pessoas de refém, ele começa com as exigências. Primeira exigência, eu quero que vocês passem uma reforma trabalhista. Aí eu começo a investir. O que é a reforma trabalhista se não diminuir o custo da mão de obra? É tão simples quanto isso. Você faz com que as pessoas possam trabalhar mais em condições diferentes, com menos poder de negociar o valor do seu trabalho, com menos poder de combater as ilegalidades que são feitas contra ele. O que acontece imediatamente com o preço da mão de obra? Cai. E para eles, o preço da mão de obra é simplesmente mais uma das linhas da planilha de Excel, como tem aluguel, como tem o preço da luz, como tem o preço do algodão, se ele faz uma camiseta. Não existe uma pessoa, um nome atrás daquele número. Há muito tempo nós deixamos de dar nomes aos bois. Eu, quando era pequeno, meu avô tinha uma fazenda, ele falava assim, nunca dê um nome ao boi, porque senão você não consegue matar. A gente parou de dar nome aos bois e hoje a gente mata, sem preocupação. Somos todos números de uma planilha de Excel, sujeitos a cortes, emendas e contas de chegada. E aí a gente passa a reforma trabalhista e fala, solta o refém, por favor. Ele fala, não. Só solta quando você passar a reforma da Previdência. E aí a gente passa a reforma da Previdência. E ele não vai investir, porque ele só vai fazer quando a gente passar a reforma tributária. E a gente vai fazer a reforma tributária. E ele não vai passar só quando a gente fizer uma reforma administrativa e diminuir o tamanho do Estado. E quando tiver feito tudo isso, ele não vai investir. E vai falar o seguinte, na verdade, o que precisa é o Estado voltar a investir para induzir. E aí vai cair a emenda constitucional 95. Mas quando ela cair, todos os mecanismos foram feitos para não cair nada da riqueza que for gerada na mão do trabalhador, na mão daquelas pessoas que geram riqueza. E vão cair só na mão dessas pessoas que concentram já todo o capital do Brasil. Num país como esse, não existe democracia. Porque a verdade é que a meia dúzia de famílias que detêm esse poder econômico no Brasil, elas decidem qual a reforma da Previdência que vai passar. Elas decidem qual a reforma tributária que vai passar. Elas definem qual a reforma administrativa que vai passar. Mas tem uma diferença. Eu não votei em nenhum fabricante de cerveja, nem dono de banco, para ditar os caminhos da minha vida. A gente vota em deputados, em senadores, em governadores, em prefeitos, em pessoas que já não são representativos das pessoas que a gente vê na sociedade. Mas pelo menos são eleitos pelo voto. Agora, não são esses empresários que devem ditar os caminhos que a gente deve seguir. E enquanto a gente acumular essa riqueza, esse capital na mão dessas pessoas, a gente vai ter uma falsa impressão de que os rumos desse país vão estar sendo tomados pelas pessoas que foram votadas. Mas vão estar sendo tomados por aquelas pessoas que detêm mais o dinheiro. A gente vive num país onde cada CPF não vale um voto. Cada real vale um voto quando a gente está falando sobre os caminhos que vão ser decididos para a gente seguir. E é isso que a gente tem que mudar para poder viver num país mais democrático. É isso aí. Muito obrigado.